Está sendo um grande debate, um dia histórico para o Brasil, aonde nós podemos conversar, inquirir a presidência da República com muito respeito, a elogiei inclusive pela altivez, pela presença, e pude fazer uma série de constatação sobre o dia a dia do governo do qual eu fui vice-líder, do qual eu participei em geral. Eu não mudei nada as minhas convicções, os meus votos, desde pela divisibilidade, desde pela pronúncia, sempre foram explícitos e vocês acompanharam. Então, neste momento, com muito respeito que tem pela presidente Dilma, mas logrou-se comprovado, mesmo sendo uma coisa frágica, a infração à lei da responsabilidade fiscal. E cumprindo o desejo dos meus eleitores aqui de Brasília, cumprindo o desejo do meu partido, do que o PMDB, das minhas convicções, eu manterei a minha coerência dos demais votos que já dei no processo. Com certeza, o impeachment deve passar com uma votação, provavelmente, de 59 a 60 votos pró, uma abstenção e 20 votos contra. Legenda Adriana Zanotto